Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal, um vídeo rápido aqui para vocês pessoal sobre como você conseguir aí fechar aplicativos software que não querem ser cancelados, não querem fechar na área de trabalho ou no ícone aqui da barra do Windows. Olha só por exemplo, esse aqui eu não consigo fechar ele, ele fica aberto eu tenho que entrar em outras opções aqui, outros atalhos e ele continua aqui, não consigo fechar cliquei com o botão direito aqui em cima, fechar então janela, não consegue fechar como você vai fazer? Você vai vir aqui na barra do Windows, clica no botão direito, gerenciador de tarefas aqui em processos vai estar o que está em execução, todos os aplicativos no meu caso você acha o teu aplicativo, no meu caso é esse, clica no botão direito, finalizar tarefa olha só como ele já fechou rapidinho pessoal, já está tudo ok, finalizado ele já mostrou aqui para mim e fechou e não preciso mais abrir esse foi o vídeo de hoje pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação